Obrigado. 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 ou seja, ou seja, positivamente na trhu. Seja bem 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 bem, então, não podemos ter 3150. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Então pode ser. A quem já está assistindo, tem que se perguntar, eu vou falar sobre o like, para que se gostassem do vídeo, para que se gostassem do vídeo, que estão novas novas. Apenas, se você gostassem do vídeo, se gostassem do vídeo, se gostassem do vídeo, mas se gostassem do vídeo. Mas se gostassem do vídeo, a como se diz, é o vídeo, que é o vídeo, que é o vídeo, que eu soube novas novas, que eu soube novas novas. Eu vou falar sobre isso. É muito bom para o vídeo, que está týka do vídeo, apesar de todo, que já foram novas novas, eles foram produtores, que foram criptas, mas foram bloquados do vídeo, E aí 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 E, justamente, são os carimães com o fíder. Eu coloco-se, porque é isso que eu vou fazer, é o que você pode fazer, porque é o que você pode fazer, é uma coisa que você pode fazer. . 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 o cripto e o politica. Agora o feed é muito bom, o Jimmy Song, o Joey Krug, o Mitoshi, o CryptoRent. O CryptoRent já estava, que o halão vai ser minovar. Vou mostrar um pouco, que eu quero dizer, o que eu vou achar, que eu vou achar, que a capacidade do site tem é na 8000, GeForce, 1080, 8400. Então, meu tweet me disse, que eu posso dizer, que eu posso dizer, que eu vou comentar, que eu vou comentar. Eu vou comentar, que eu vou comentar. OK, Mitoshi, eu vou comentar, que eu vou comentar, o que eu vou comentar. Eu vou comentar e-mails, mas também, de 1.1.2019 não é um grande um pouco, mas mas não é como não vai chegar, então, vamos ver. Richard Hart, agora é um bitcoiner. E aí, eu vou me ver em qualquer turno em qualquer outro. Agora, quando se não tem, 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 mas que são as pumpas, é o que 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 é. Eu vou ver que eu tenho um pouco de hóvain. Eu vou ver que eu não vou fazer. Eu vou ver que eu estou fazendo um pouco de contato, ou as pessoas que... Bitlord é um bom troll, que ainda tem um pouco de racionalidade, ou humor, reflexão. Ele é muito grande, então ele tem um impacto. Veja muita news. A eu vou procurar o perfil. McAfee, no, jasne. Toho vám zakazujem. Ou dá-te follow, lebo však on si bude jesť tú svojú, toto, ten svoj jarní závitok. Si z papa? Som, samozrejme. Tohoto typka sledujem dosť takým aktivním v Tezoskomunite, takže kvôli tomu ho sledujem. Amer Rosik tiež, trezvý človek, ktorý má masívny vplyv na krypto. Dobre ľudia, takto tu asi zbalíme a budem sa k vám hlásiť s väčšou kvalitou, ale to si už necháme na prekvapkanie. Májte sa pekne, pekný večer. ... ...